Creia nele sim, ele foi, mas deve voltar Creia nele sim, vem comigo a Cristo esperar Creia nele sim, ele foi, mas deve voltar Creia nele sim, vem comigo a Cristo esperar Com seu sangue me lavou Nos meus pecados perdoou Por isso eu canto, por isso eu falo Do seu amor Creia nele sim, ele foi, mas deve voltar Creia nele sim, vem comigo a Cristo esperar Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Com seu sangue me lavou Os meus pecados perdo Por isso eu canto Por isso eu falo O seu amor Oh, oh, oh You, you let me see